e aí gamer seja muito bem-vindo para mais um vídeo no canal agora agora é hora para ganhar um bonequinho cara seria muito legal para ganhar um aqui eu sei que eu não vou poder levar para suécia porém tem várias crianças aqui quem querem um prêmio aí vamos ganhar um prêmio para alguém aqui ó e agora agora tá qual deveria pegar eu não sei tem tem o coco aí muito engraçado tem um sapo tenho tenho a amarela lá no cantinho e eu vou pegar e vamos tentar aquela aqui ó vai 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 não foi não foi ai tá bom galera não era para ser essa vez queria muito ter ganhado um um boneco para alguém porém não foi é a vida então você gostou esse vídeo deixa um like aí e vamos pro próximo agora gente